E aí família, tudo muito verde com vocês, bem verde né? Essa semana já tem o primeiro jogo da Libertadores, confesso que eu estou ansiosa sim e aquele friozinho na barriga né? Eu trago hoje duas informações rápidas aqui pra vocês antes eu queria pedir o apoio deixando o like aí, se inscrevendo aqui no canal ativando aquele sininho de notificação que tem aqui embaixo assim você não perde nenhuma informação, nenhum pós-jogo tá? E não custa nada pra você, é totalmente gratuito, é uma forma de você ajudar o canal e o vídeo a ser recomendado para outros palmeirenses receberem as informações também né? Então vamos lá, assunto rápido aqui, queria falar sobre o primeiro, a primeira informação na verdade é sobre o alívio né? Por que a torcida pode ficar aliviada, se sentir aliviada? É que gente, o Everton tá treinou normalmente hoje com o elenco do Palmeiras então assim, aquela dúvida que a gente tinha, que o Tite colocou né? Que o Everton tinha sofrido uma luxação no dedo e blá 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 e o torcedor ficou com medo, inclusive eu trouxe a informação ontem pra vocês falei, gente, preocupa né? Será que o Everton vai desfalcar o Palmeiras? Não, o Everton provavelmente possa jogar já o jogo de quarta-feira acredito se ele tiver à disposição, vai ser o titular né? E não o Jailson, mas caso isso não aconteça o Jailson estará lá nos representando no gol né gente? mas uma notícia boa aí, eu acho que pra acalmar o coração principalmente de quem assistiu o vídeo de ontem e ficou um pouquinho preocupado aí com essa informação então muito bom saber que ele treinou normalmente eu quero saber aqui a sua opinião antes de falar do segundo assunto aqui do vídeo eu nem ia comentar sobre isso mas eu sei que vocês vão me perguntar aqui então já vou adiantar pra não precisar responder depois foi comentado muito hoje sobre Roger Guedes, gente ah, o Roger Guedes tá voltando pro Brasil, tá voltando pra São Paulo, enfim e aí, Cássia, gente na moral, não tem nem o que falar, velho toda vez que ele tá voltando ele faz essa graça toda e posta em rede social e quer deixar a torcida do Palmeiras animada eu sinceramente não queria esse cara aqui de volta com todo respeito ao Roger Guedes mas assim, gente, nós temos atacantes eu acho que até demais, né? muitos mesmo agora também tem o Verão voltando que também é o atacante do Palmeiras aí então não tem nenhuma negociação nem vai acontecer nenhuma negociação tirem isso da cabeça se ele estiver negociando, com certeza é com outro clube então assim, quando vocês verem o nome de Roger Guedes vinculado ao Palmeiras nem assiste, nem lê, nem faz nada porque não faz sentido nenhum essa informação, gente e vamos lá, né? que eu falei pra vocês a informação mais importante aqui que é um pedido do Abel uma reviravolta aí porque a gente tá falando a semana toda sobre a não renovação do Felipe Melo Felipe Melo veio a público fez aquela declaração que eu falei pra vocês que não era o momento pra ter falado daquela forma não precisava aí veio o Galiote e rebateu também não precisava, né? tipo, criando várias polêmicas que não precisava poderiam ser resolvidas internamente e o Abel pediu para que a diretoria renovasse com o Felipe Melo é um pedido do Abel se a diretoria vai atender o Abel eu não sei normalmente eles não atendem os pedidos do Abel porque quando os reforços do Abel pediu não veio ninguém mas nesse caso o próprio Felipe Melo já faz parte faz parte do elenco do Palmeiras então talvez fica mais fácil uma negociação eu vi muita gente da torcida falando ah, é a primeira vez que eu discordo do Abel concordo com o Galiote eu acho que é um assunto que divide muitas opiniões vou reforçar a minha renovaria com o Felipe Melo se caso ele aceitasse apenas por um ano se caso ele aceitasse a redução de salário com esse salário por mais dois, três anos infelizmente não dá, gente ele deve ganhar uns 800 ou mais aí e eu acho ele um jogador importante eu nunca desmereci o Felipe Melo aqui às vezes eu falo que ele é meio desmiolado às vezes dá uns cinco minutos nele aí mas eu acho ele um cara importante pro elenco do Palmeiras eu até falei que eu renovaria com o Felipe Melo e pensaria se eu traria o Matheus Fernandes e nem por conta de idade, gente por conta de como a gente já sabe como que é o Felipe Melo aqui enfim, o Matheus Fernandes não deu certo pra onde foi voltou praticamente sem jogar praticamente sem jogar no Barcelona enfim, vocês já sabem tudo da novela mas boa sorte ao Matheus Fernandes também não estou desmerecendo o cara não tomara que ele dê muito certo é um rapaz novo ainda e pode realmente ajudar muito o Palmeiras mas sobre o Felipe Melo é aquele negócio eu acho ele importante principalmente jogando com um zagueiro você pode ver é que todo zagueiro todo jogador que joga ao lado do Gomes tem a segurança de ter o Gomes ali do lado então acaba brilhando mas o Felipe Melo, repito ele tem o diferencial pra mim que é o passe mesmo jogando como zagueiro você vê que ele busca o meia ele busca o atacante ele busca o centroavante ele tem esses passos longos que é um diferencial eu acho que é um diferencial não só no Palmeiras mas você não acha hoje no futebol brasileiro assim é bem difícil, enfim então dessa forma eu renovaria com o Felipe Melo mas mais uma vez eu quero saber a sua opinião já que é um assunto que realmente divide muito aqui a torcida do Palmeiras deixa aqui nos comentários deve ficar? não deve já deu lembrando que ele fica no Palmeiras bom, ele tem um contrato até o final do ano mas ele pode assinar um pré-contrato um pré-contrato com outro clube mas dificilmente algum clube aqui do Brasil nesse momento já que ele já fez sete jogos pelo Palmeiras e não pode representar ninguém no campeonato brasileiro aqui a não ser o Palmeiras tamo junto família se aparecer mais informações do Palmeiras amanhã eu volto provavelmente hoje só se acontecer alguma bomba se for boa beleza agora se for ruim pode deixar sem informação mesmo tamo junto família um beijo um abraço pra vocês a gente se vê e avante palestra